O período da construção em Israel estava no seu auge. O rei Salomão havia começado a construção do templo e depois construiu dois edifícios, sua própria casa e a casa do bosque do Líbano. Entre os trabalhadores se destacam um fundidor de bronze que fez toda a obra. Este capítulo do primeiro livro de Reis parece ser uma sessão um pouco árida para uma leitura fluente. O motivo disso é que, igual a maioria dos textos com descrições muito detalhadas, existem símbolos hebraicos profundos que não são fáceis de entender. No entanto, basta mergulhar um pouco na leitura para encontrar a verdadeira riqueza destes detalhes. No meio ou na metade do capítulo, um personagem de tiro é incluído, chamado Irão, cujo nome significa meu irmão é exaltado por Deus. Um título interessante no contexto para o qual será usado. Este ferreiro é responsável por fazer todos os utensílios para a casa do Senhor. E desde o verso 13, onde é mencionado pela primeira vez, sua participação perdura até o versículo 50. O orçamento no momento de construir é fundamental, mas neste caso, nenhuma despesa foi poupada. Um exemplo, o peso do bronze não foi determinado e nem mesmo existiu um registro de tudo o que foi gasto. Quando se trata de Deus, a ideia é nunca limitar os recursos, pois é Ele mesmo que fornece os recursos. A sessão conclui afirmando que tudo o que o rei Salomão tinha estabelecido fazer foi concluído e encerrou oferecendo artigos dedicados tanto por Davi quanto por seu filho e rei atual. Esta é uma lição importante para a nossa vida. Depois de terminada tal obra, esse líder hebreu deu uma oferta generosa. Nós deveríamos agir de maneira semelhante ao terminar um projeto ou um processo importante pelo qual somos agradecidos, pois o Senhor nos acompanhou a cada passo. O local em que o templo fora construído era, havia muito tempo, considerado sagrado. Foi ali que Abraão, o pai dos fiéis, revelara a sua disposição de sacrificar seu único filho em obediência à ordem de Jeová. Ali renovara Deus com Abraão o conserto da bênção que incluía a gloriosa promessa messiânica feita à espécie humana de libertamento por meio do sacrifício do Filho do Altíssimo. Foi ali que quando Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas pacíficas para deter a espada punitiva do anjo destruidor, Deus lhe respondeu com fogo enviado do céu. E agora os adoradores de Jeová mais uma vez ali estavam para encontrar-se com o seu Deus e renovar-lhe todos os votos de fidelidade. É assim que tem que ser. Precisamos renovar constantemente, diante de Deus, a nossa fidelidade baseada no seu amor gracioso. Tenha um ótimo dia. Com a bênção do Pai Celestial. Com a bênção do Pai Celestial. Amém.